Então, Frambô é um jogo que a gente tá jogando aqui. Pra quem não sabe, quem não tava aqui na outra live, a história de Frambô, vou dar uma lida rapidamente pra quem quer saber, tá? A história de Frambô tem início em 1944 ao presenciar o brutal assassinato de seus pais em sua própria casa. Depois de ser encontrada sozinha, desmaiada num bosque, a garota é levada para um asilo psiquiátrico e separada de seu melhor amigo, um gatinho preto chamado Mr. Midnight, Senhor Meia-Noite. Esse é a premissa aí do jogo que a gente já jogou um capítulo, inclusive o capítulo tá lá no canal de cortes. E a gente vai jogar agora a continuação. Quem não assistiu, assiste agora aqui em live e depois sai lá no canal de cortes e assiste a parte 1 e aí vocês vão ficar atualizados. E aí todas as vezes vão ficar saindo as partes lá no canal de cortes. Bora então continuar aqui a nossa saga em Frambô. Beleza. A gente tinha parado por aqui mesmo. O médico, o médico não, a enfermeira tinha encontrado a gente e mandado a gente voltar pra dormir. Beleza. Não tem mais nenhum acontecimento pra cá. Hum... Eu acho que eu já tinha tomado a pílula aqui pra ver o que tinha rolado, né? Beleza, já. Já tinha acontecido isso. Já tinha vivido esse momento. Não tem nada aqui, né? Nada muito útil. O vidro vazio. Beleza. Eu já percebi que eu posso assistir... Que isso? Ah, o revólver. Beleza. Eu não sei muito bem o que fazer, porque eu já tinha visto essa parte aqui. Ah! O doutor. Isso aqui a gente não viu, não. Você fugiu do seu quarto? Isso não é legal, Fran. Faz dias que eu não como. O gatinho disse pra ir embora. Eu vou falar faz dias que eu não como. Mas estou com fome, senhor. Faz dias que eu não como. Não quero saber das suas desculpas, mocinha. Senhor doutor, por favor, só me deixe comer alguma coisa. Você tem que aprender a ouvir quem está no comando. Ih, gente, não mudei o nome da live. Peraí. Peraí. Pronto, troquei o jogo. Vamos voltar aqui pra interpretação. Senhor doutor, só me deixe comer alguma coisa. Você tem que aprender a ouvir quem está no comando. Lição, é claro, senhor. Lição aprendida. Só não faça isso de novo, Fran. Vá comer. Depois volte para a cama. É claro, senhor. Lição aprendida. Então ele deixou a gente comer. Vamos falar com esse menino de novo. Já achou o código do doutor estar no escritório? Beleza, vamos. Beleza. O que tem pra cá? Ih, a gente falou que essa menina já pegou um giz dela, não pegou? Se ela tem uma... Giz de cera, eu desenho. Eu desenho com giz de cera. Eu já peguei o giz de cera dessa menina. Será que tem alguma coisa macabra aqui? A gente já viu também? Por que você parece uma boneca de pano? Isso que a gente já tinha visto isso aqui também. Beleza, eu acho que por aqui a gente andou em tudo. Deixa eu ver lembrar. O rei gosta de desenhos. Se eu também tinha visto. Aqui tem um gatinho andando. Isso. Ah, beleza. Já vi tudo. Tranquilo. Vamos descer então? Porque... Ih, que lugar é esse? Vamos ver. Senhor Oswald Harrison, um velho barbado. Este portão está muito trancado. A porta amarela, essa é minha saída. Para que será que serve essa luz piscando? Essa placa mostra onde ficam as coisas no hospital. A sala de recepção, a gente sempre encontra uma enfermeira lá. Eu podia sorrir, fazer uma reverência e pedir para abrir o portão. Mas aí eles iam pensar mesmo que eu sou louca. Que porta é essa? Ei, tire as mãos da porta do escritório! Que isso, grosso? Estúpido. Homem estúpido, gente. Quem é você? Senhor, a chave pendurada ali. Me dá ela. Claro, eu poderia te dar a chave se você me der um beijo. Ai, que nojento! Você devia beijar a sua bunda. Que idiota, beija a sua bunda. Ai, velho tarado! Ai, que ódio esse homem, gente! Quero bater nele, como que faz? Velho nojento e imundo. Se eu ligasse para a emergência, não acho que eles me ajudariam. Deveria ligar para a emergência. Vou tentar pegar a chave. Aquela é a chave do escritório, tem que ser. Mas o que eu posso fazer para alcançá-la? Ei, o que você está olhando? A chave, você pode me dar elas? Ai, de novo esse negócio do beijo. Ai, que saco! Não, não vou te dar beijo nenhum, idiota! Sai! Voltar. Ih, peraí. Aqui eu tenho que tomar a pílula para ver o que tem aqui. O que tem aqui? Uma pílula. Ih! Que a gente vê o mundo paralelo. Alcance a chave. Então essa é a minha meta mesmo. Ih, uma cabeça de porco! Quem será que comeria isso? Acho que o meu gatinho ficaria com medo dele. Cabeça de porco crocante pronta para ser servida. Nossa, a medicção foi embora, né? Ah, o senhor porco está pelado. O senhor porco não tem asas para voar. Aqui não tem senhor porco para eu ver. Qual será que é essa parte do corpo? Partes grudentas e sangrentas. Não quero tocar nisso. Meu Deus, gente. Ursinho, o que você está fazendo aqui? Você está indo encontrar outro ursinho? Diz oi por mim quando você chegar lá. Eu rirei de você. Eu mentirei para você. Eu esconderei você dentro das sombras. Ah, beleza. Acho que a gente viu tudo com o olho. Olá, você está bem? O que você quer dizer com isso? Eu só queria saber se você estava bem. Não quero contar. O doutor vai abrir a cabeça se você não for embora. O que é isso? Ele gosta de comer cérebros. Ele já pegou o meu, comeu todos os meus pensamentos. Ele comeu seu cérebro? Ele vai comer os seus também. Eu te vi na sala do doutor, você estava morta. Essa menina me viu morta. Gente, pera aí. Será que eu estou morta? Quem são essas pessoas? Isabelle. Ela não acorda. Acho que significa que ela está muito sedada. Não toque nisso, senão você vai morrer. Ondas, elas não funcionam. Calma, sim. O papel deveria estar funcionando, como disseram. O que o papel faz? Mas o que o papel tem a ver? Preciso do papel para me mostrar o que está na televisão. Por que não funciona? Entendi, mas por que não está funcionando? As ondas têm que ser poderosas. Troca o canal, por favor. Troca o canal para ele. Um desenhinho. Teste em humanos aprovados. Notícias. Patrick hate news. Isso aqui parece forte o suficiente para mim. Acho que é isso. Será? Está funcionando. Está funcionando. É um milagre. Obrigado. Visão de papel positivo. Ótimo. Posso ver? Não. Este é meu. Se você quer, pode pegar os papéis que não funcionaram. Eu vou falar. Obrigada. Tchau. Obrigada. Tchau. Pega o papel, mulher. Beleza. Agora... Legal. Agora posso escrever ou desenhar quando eu estiver entediada. Beleza. Temos um papel. O que temos aqui? Os homens de ação. Vocês poderiam me ajudar a achar meu gatinho? Barquinho de papel. Me leve para o mar e além. Será que este barco de papel pode navegar? Porque se ele afundar, eu poderia afogar. Porque eu não sei nadar. Ficar em tudo, gente. Para poder... Boa noite, brinquedos brilhantes. Vocês viram o meu gatinho? Ele é o menino mais engraçado e inteligente. Vocês iam gostar dele. Senhor elefante, você é muito rosa e macio. Você parece ser treinado no circo. E a sua barriga é cheia de amor. Palhaços nas paredes na casa da loucura. O sorriso no seu rosto é muito assustador. Você falou alguma coisa? Bizarro. O seu chapeuzinho é muito lindo. Espera aí. Tinha um hobby aqui. Eu não cliquei. A faixa rosa é minha agora. Viu, gente? Tem que clicar em tudo porque eu não posso perder nada. Eu quase estava esquecendo. Beleza. Deixa eu tomar uma pílula aqui para poder ver o que tem nesse quarto. Esconda a sua dor. Eles cortaram sua cabeça em pedacinhos. Por favor, me tire daqui. Por favor, me tire daqui. Ah não, eles fizeram tudo errado. Agora está tudo fora do ar na TV. O que é isso? Olhe para mim, eu digo que você é lindo enquanto lhe dou um veneno para tomar. Olhe para mim, eu digo que eu te amo enquanto lhe ensino a se odiar. Olhe para mim, eu digo que eu me importo enquanto você morre de fome e sede. Olhe para mim, você... Ah, isso aqui eu já olhei, já olhei. Tá. O que é isso? Acorda, Isabela. A sombra preta está tocando em você. Ela diz que você vai morrer em breve. Você tem medo da morte? Espero que não, porque ela pode acontecer mesmo se você não quiser. Você gostaria de me ajudar a fugir? Com os seus músculos grandes e braços peludos, você poderia derrubar qualquer parede. O soldado perdeu a perna na guerra e o vaqueiro comeu a princesa. Boa noite, brinquedos brilhantes. Tá, beleza, mesma coisa. Isso aqui a gente também já viu. Deixa eu destomar a pílula. Ok, gente. O que que tinha na TV? Que vocês estão falando que tinha algo na TV? Para tudo. O que que tinha na TV? É, tem tipo um fantasma, uma cabeça de fantasma atrás, não é? Ué, gente. É, tem tipo uma cabeça. Ah, é a Fran chorando, eu acho. Ó, é a nossa cabecinha chorando. Ah, gente. É a Fran com os olhos sangrando. Beleza. Vamos sair. Que porta é essa aqui? O que será que eles realmente fazem lá embaixo? Talvez eu não queira saber. Parece estar vindo uma brisa gelada de tristeza por essa grade. Eu, hein. Nossa, quanta gente... Gente, parece o Jason. Fala com esse menino. Olá, você é novo aqui? Nunca te vi antes. Não. Você é lá de baixo? Eles acham que eu estou melhor agora. Qual o seu nome? Você pode me matar, por favor? Por favor. Tenho que ir. Tchau. Gente, que menino tenso. Olá. Ah, olá, Fran. Como você está hoje? Eu vejo animais mortos, senhorita. Quer dizer, na televisão? É, claro. Na televisão. Muito bem, Fran. Agora vá brincar com seus amigos. Que comida é essa? Será que o macarrão foi feito hoje? Pela cara dele, não. Leite leitoso. Acho que esta caixa está toda azeda. Novidade. Uma limonada nadazinha. Não estou com tanta sede assim. Sinto falta do senhor meia-noite. Essa é a única coisa que eu sei. Não gosto de café amargo. Cadápe do dia? Hum, macarrão. O sofá é feito para ser sentado. Acho que o senhor Oswald é muito velho. O suficiente para estar morto. Senhor meia-noite, você está aqui? Imagino que não. Ah, querido. O que eu deveria fazer para achar o meu gatinho? Senhor meia-noite. A mamãe adorava pintar rosas. O sinal está estranho. Deve ser porque estamos tão longe de tudo. O relógio da vovó é grande e grandioso. Vou dar uma pílula para ver o que tem aqui. Meu pai. Ah não, a senhora enfermeira morreu. O que temos aqui? Chocolate? Hum, que delícia. O cadáver do dia... O macarrão ficou a mesma coisa. Olha o bicho segurando o menino. Eles escondem você porque te amam. Eles machucam você porque te odeiam. Ah, garotinho. Todos sentem vergonha de você. Meu Deus. Imagino que não. Ah, querido. O que eu deveria fazer para achar o meu gatinho? Beleza. Tinha alguma coisa escrita na parede? Que eu perdi? Não. Tá. Meu Deus. Olha essa menina, gente. Ô, garota. Eu não consigo falar com ela. Ué? Consegui falar com a menina, gente? Ô, meu amor. Fala com você. Ei, Annie. Como você está? Você não tem medo de mim? Não. Por quê? Porque eu sei fazer mágica. E te deixar com sono. Mágica? Eu não sabia que você sabia. Me mostra. Te mostrar? Mas é muito assustador. É melhor se você fizer. Não posso. Eu não sou mágica. Posso te dar as coisas mágicas. Sério? Uou. Sim. As coisas mágicas que farão qualquer um cair no sono. Ah, isso é incrível. Poderoso e grandioso. Aqui. De presente. Pegue. Devagar. Ih, ela me deu um negócio, gente. Um rolê aí. Tá bom. Como funciona? Não faço ideia. Ih, gente. Ela não faz ideia. Foi embora. Ok. Vamos pra lá, então. Descobrir. Eu já falei. Eu já vi o senhor Minut. O que é isso aqui? Eu queria que você pudesse me tirar daqui. Você pode? Não quero isso. Não estou com fome. Acho que o senhor... Acho que se... Acho que se o Damien come o macarrão, não pode ser tão ruim. O que é isso aqui? A Aene adora tomar leite, que nem um gatinho. Infelizmente, ela não é o meu gato. Vou sentir saudade dela. Acho que ela não vai lembrar de mim. Essa porta sempre fica trancada à noite. Não posso sair pra brincar. Não toque na minha espada! Eu não sabia que era seu. Você devia curvar-se e falar claramente comigo. Eu sou o rei! Ah, o quê? Você não é o rei. Eu sou o único rei de todo o universo. Curve-se a mim! Ih, vocês vão me curvar pro homem. Ah, curva minha voz, senhor. Muito bem, minha filha. Qual o propósito da sua visita? Eu quero a sua bengala. Que bengala? Quer dizer a minha espada? Sim, majestade. Sua espada. O que você me daria em troca? Ih, vai querer me beijar também, gente? Com o povo que tu quer me beijar aqui. O que precisar, majestade? Traga-me um castelo e um cavalo. Só então concederei-te a minha espada. Como é que eu vou trazer um castelo, um negócio pra você, homem? Não tinha um negócio lá naquele espelho falando... Gente, calma aí. Não tô errado. Calma. Quero confirmar minhas teorias. Calma aí, lá em cima. Calma aí, gente. O rei gosta de desenhos. A gente vai desenhar com giz de cera. Com certeza é isso. Combinar. Giz verde com papel branco. Pro player! Pro player! Beleza! Agora eu vou entregar o desenho lá pro menino. Beleza. Deixa eu ir lá pro caminho, gente. Vai dar tudo certo. Lá. Aqui, queridão. Vamos resolver a situação. Onde está meu castelo e meu cavalo? Vou continuar procurando. Vamos entregar pra ele. Usar. Demon! E aí? Ah, que lindo! Exatamente o que eu sonhava! Pode pegar minha espada agora, é sua! Ui! Bebê! A gente tem uma bengala! Eu não sei o que dá pra combinar aqui, gente. Combinar bengala com isso aqui? Uma bengala mais bonita? Já deu pra combinar. Combinar com giz? Não posso fazer isso. Meu Deus! Eu sou muito! Pro player! Beleza. Isso aqui acho que é pra pegar a chave, então. Calma, calma, calma. Dá licença, querido. Obrigado! Você salvou minha vida! Ah, que eu vou pegar a chave agora! Beijão! É pra pegar a chave, né? Pra você pegar a chave, o chat tá falando. Muito pro. Gente, que que é isso? Eu tô muito pro player! Chocado! Ih, peraí! Eu não vi com remédio lá como é que tava as coisas aqui, ó. Que tem sempre informação nova. Eles estão mortos. Que isso? Está vivo! Se o gatinho estivesse aqui, ele provavelmente atacaria ele. Tomara que não comece a me seguir. Por favor, me diga se você puder me ouvir. Por que esta criatura está do seu lado? Ele está encarando você. Talvez ele queira te comer. Aquele homem sagrado tirou todas as suas roupas. Ah, como essas rosas são bonitas, certo? A sua mamãe não acredita em você? Aquele homem sagrado tirou as suas roupas. Gente, que tenso. Eu queria que você pudesse me tirar daqui, você pode? Voe, o que você está esperando? Vamos ver a janela. Ah, o parquinho. Boa noite, árvores e lua. Tenho certeza de que o parquinho não é uma roda de fuga tão boa. Gosto do negócio de balanço de coelhinho. Me deixa tonta. Beleza, tem mais alguma coisa pra cá? Não. É o lance da porta trancada. Beleza, isso aqui tudo a gente já viu. Tá, agora. Só que assim, aquele cara tá lá, gente. Como é que eu vou pegar a chave com aquele homem lá? Como que eu vou pegar? Falar com ele de novo. Eu já disse. Um beijo pela chave. O que me diz, hein? Que nojo, gente. Que nojo desse homem. Será que eu consigo pegar um café? Hum. O que temos aqui? Hum, chocolate. Que delícia. Não gosto de café amargo. Falar com ela de novo. Fran, eu já falei. Vá cuidar da sua vida. Eu estou muito ocupada. Ué, gente. Eu não sei o que fazer. Tá, eu acho que... Talvez ele seja um pouco desatento. Eu vou tentar pegar o negócio. Vamos lá. Ai, eu fui burro. Ele pegou minha bangala. Não. Ei, ei, ei. Dá isso aqui. Você não pode pegar essa chave. Mas eu trabalhei muito nela. É a minha. Agarra ou mete. Que devolve. Calada. Quem cria as regras sou eu. Esse seu brinquedo vai ficar comigo. Seu idiota. Eu vou pegar de volta. Eu vou. Faça o que quiser. Nunca vou sair dessa cadeira. Que bosta. usar coisas mágicas com... É sério. Eu não deveria mostrar isso pra ninguém. Vou usar isso com o que, gente? Eu não sei. O que que é isso? Ah. Hum. Posso ver a bolinha de canela derretendo na minha boca? Calma aí, gente. Não dá pra combinar? Ha! Ai! Gente! Eu combinei o bolinho! Gente, agora eu vou dar o bolo pra ele. Aí ele vai dormir e eu vou pegar minhas coisas de volta. Cadê o bolo? Vamos lá. Trouxe esse bolo pra você. Não quero problemas. Então eu trouxe esse bolo pra você. Não tenho interesse em nada que venha de você. Por favor, aceite. Vai adocicar a sua vida. Não ligo para adocicar a minha vida. Agora vai embora. Mas por que não? Aceita. Não. Agora me deixe em paz. Bom. Agora eu botei droga nesse bolinho à toa. Que droga. Eu ia me meter na goela dele. Ou minha amiga. A minha amiga andando, ó. Perdida. Ou amiga. Ih. Eu disse ao Marcel sobre a última entrega, mas ele ainda não olhou. Bem, ele vai se inteirar sobre as novidades. Ei, Gladys, me faz um favor. Claro, qualquer coisa sem ser levar café para o guarda. Por que não? Não posso fazer isso porque tenho que tomar conta das crianças. Tenho outras coisas para fazer. Desculpe. Beleza. Então ninguém quer levar o café para o guarda? Eu mesma levo. Ah, nossa. Desculpem, lindos dedos. Isso é café quente. Eu levo. Eu levo café para este homem. Café e bolo para ele. Eu bisbo a levo. Porque eu sou muito simpática. Um café muito, muito quente com mesa do guarda. Aqui está o seu café. Quentinho, quentinho, senhor. Eu joguei o café nele. No tarado. Arrasou, Fran. Olha o que você fez, sua vadia orfa maluca. Foi de propósito. Agora tenho que me trocar. Ah, tá queimando. Não sai daqui, sua merdinha. Eu não vou sair não, querido. Rápido. Pega minha bengala. Peguei. Peguei de volta. Agora com a bengala eu pego a chave. Rápido, mulher. Eu não tenho a vida toda. Pega, pega. Pega a chave. Isso. 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 Agora usa a chave na porta. Usar. 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 Isso. Isso. Peguei essa chave aqui também. Todas as chaves do mundo eu vou pegar. Isso. É sempre bom andar com uma chave extra. Isso, querida. Isso. Gente. Semana Global da Saúde Mental. O que será que as pessoas fazem nessas reuniões? Que desenho lindo. Queria saber desenhar assim. Outubro e novembro. Acho que estamos em outubro agora. Dia de exame. Todo dia dia de exame. Uma entrevista com o Dr. Dion sobre trabalhar com crianças. Que textinho. Pensamentos do Marvel Dean. Hum. Você não está sozinho. Junte-se a nós hoje. Sanatório Oswald. Ah, o código. E alguma informação importante finalmente. Ah, já vi isso antes. O que significa? Peraí, eu tenho um código. O que é isso que eu peguei? Dr. Marcel. Desligue o alarme do painel do sistema de segurança na recepção. Porta amarela continuar aberta por dois minutos até o alarme se reativar. Código do alarme. Dezembro 17, julho 25. Deve ser tipo 17, 25 o código. Ou 12, 17, né? Dezembro... É, pode ser. 7, 25. Enfim. Não vou usar isso agora mesmo. Esse código é muito importante. Vamos vasculhar tudo que a gente puder achar aqui. A máquina de escrever amarela. Eu poderia escrever uma carta para a Tia Gracie. Querida Tia Gracie, me tire daqui, por favor. Nenhuma foto ou charada engraçada. O senhor meia-noite poderia me contar uma charada. Ele adora charadas. Este livro não é interessante. Hum, o doutor comeu uma maçã. Eu podia usar isso como capacete para não machucar quando desmaio. Mas acho que meu cabelo também faz um bom trabalho. O doutor costumava sentar aqui e ficar à toa. Odeio essa cama. Eu não vou deitar aqui. Chorei tantas vezes aqui. De quem será essa cabeça? Os livros são todos iguais. Visão, paladar e audição. Aprendi um pouco disso na escola. Não me lembro de nada disso. O cérebro é tão complicado. Eu nem entendo todos os meus pensamentos. Acho que ninguém entende completamente. Preciso abrir o portão em frente à porta amarela. Eu queria que este porta-chave estivesse em todas as chaves. Beleza. Bom, acho que já vimos... Phil? Uma garota esquecida. Sem família, sem gato, morrerá quando a lua chegar. Como assim? Desgraçado! Onde coloquei minha chave? Ah, Phil, por favor, me deixe sair. Essa chave que eu consigo abrir? Eu não devia gritar. Se me encontrarem aqui, estou encrencada. Minha filha, toma a pílula para ver se muda alguma coisa na vida, gente. Eu estou morta. Ih! Embora os seus olhos estejam abertos, você... Embora os seus olhos estejam sangrando, você não consegue sentir. Não esconda o que machuca. Deixa te machucar. Embora os seus olhos estejam abertos, você não consegue entender. Bom, estou sedada e vejo coisas estranhas, mas não estou morta. Posso respirar, falar e fazer todas as coisas que uma pessoa viva faz. Ai, essa menina morta parece um pouco comigo. Gente, que tenso. Mas agora abriu isso aqui, ó. Peraí que está sangrando. Será que mudou alguma coisa? Não. Vou entrar por aqui. Gente. Gente, será que essa menina já morreu? Ah, o buraco de vento. Acho que esse é meu caminho de volta. Será que o Phil sabia sobre isso? A gente vai escapar pelo negócio de ar, gente. Ui! Ai, aquele rato bateu a cabeça com força. Eu devia dar um capacete pra ele. Vou só continuar indo e indo. A filha vai cair morta aqui no buraco, né? Ah, sabia. Ah! 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 E foi assim que a Frambô morreu, galera. Brincadeira. Imagina. Essa não. Onde eu estou agora? Acho que vou ter que descobrir. O que é isso? Hum, produtos de limpeza. Eles deviam limpar os nossos banheiros. Esponjas, panos de chão e milhares de produtos químicos. Acho que não preciso de nada disso. Será que não, querida? Isso aqui é o que é? Não tem água pra lavar as mãos. E isso aqui? Uma caixa. Comprimidos amarelos. Eles parecem mais legais do que os vermelhos. Comprimidos ruins. Eu só tomo eles pra achar meu gatinho. Rótulo raspado. Eu não consigo pegar nada? Não. Não. Não tem nada embaixo do cobertor. Velho enferrujado. Acho que tem um lugar pra dormir se não achar a saída. Eu voaria com o meu gatinho com a... Eu voaria com o meu gatinho com a noite cheia. E visitaremos lugares curiosos porque gostamos de coisas curiosas. Ah, se eu fosse uma bruxa poderia voar para longe daqui. Está trancada. Eu tenho a chave, meu amor. Eu tenho a chave. Topíssimo. Tomar um remédio pra ver se tem alguma coisa bizarra. Não tem. Descer lá pra baixo que eu não tomei remédio lá embaixo. Mentiras na caixa. Vocês realmente perderam a cabeça neste lugar. Tomara que eu consiga escapar antes de perder a minha. Ai, agora eu não posso voltar. Mas se eu voltar, sei... Mas se eu voltar, sei o que vou encontrar. Mesmo. Um esfregão que vai dançar no piso. O senhor meia-noite odeia esfregões. Ele sempre tentou matá-los com suas patas furiosas. Ah, beleza. Aqui eu já vi. Tá, beleza. Vamos lá pra cima, então. Desmaiei. Ah, meu pai. Minha pressão caiu. Depois que eu vi o capeta. Ai, meu querido gatinho. Logo vamos estar juntos de novo, eu prometo. Sinto sua falta, meu querido. Sinto tanto a sua falta. Por que você está indo embora? Por favor, não me deixe sozinha, senhor meia-noite. Gente, coitada. Só sofrência pra essa menina. No fim do labirinto, Fran. No fim do labirinto, Fran. Que fim do labirinto? Desmaiei de novo. Será que os meus sonhos são verdade? O monstro não me deixe ir pra casa. Mas se eu achar o labirinto, talvez consiga achar o senhor meia-noite. Bora, então. Que lugar é esse? Ué. A sala de cirurgia. Não quero entrar lá. Tem cheiro de carne podre. Não quero que eles brinquem com a minha cabeça aqui dentro. Meu Deus. Quem é? Senhor? Acorde. Gente. Bizzarríssimo. Tá, vamos ver se tem alguma coisa aqui. O meu caminho pra vida foi negado. Eu não nasci, mas estava vivo. Estou esperando uma mãe que me ame. O meu caminho pra vida foi negado. Você não pode culpar aqueles que são ignorantes. Mas não pode deixar a ignorância decidir. A vida lhe ensinará, mesmo através da dor e lágrimas. E-to-word. O que significa isso? E-to-word. Não sei o que significa isso, não. Ai, gente. O inglês tá meio ruim. Não traduzir isso aqui, não? Joguei traduzido e bota o negócio em inglês. Que ódio. Enfim, não sei o que significa. Diz e-to-word. Não sei o que significa. Aparentemente ela também não sabe. Beleza, deixa eu ver normal. Ah não, pobres garotas. Espero que elas fiquem bem logo. Espero que eu nunca acabe assim. Não vou se eu sair deste lugar doentio e achar o senhor meia-noite. Parece que elas foram lobotomizadas, né? Tipo, elas estão com uma cicatriz na cabeça. Olá, você está descansando? Você vomitou? Credo. Espero que você melhore logo. Ai, menino. Por que o seu cérebro está de fora? Ai, dentro está quente demais? Ele não me responde. Acho que os ratos vão vir comer uma carninha. Cara, quando a gente toma a pílula parece que a gente vê... Eu não sei se é a verdade ou se é além, sabe? Será que tá todo mundo morto, gente? Será que tá todo mundo morto? Eu tô achando que tá todo mundo morto já. Tem um negócio escrito aqui na parede. Sala de cirurgia. Paciente Robert Clark. Procedimento de psicocirurgia. Lobotomia. Doutor Roman Bates. Observação. Falha na anestesia. O paciente acordou depois de alcançado o lóbulo frontal. O procedimento foi cancelado e ficou inconcluído. Mano, o homem acordou no meio de uma lobotomia. Eu tô chocado. Ah, então eu realmente dei a volta. Estou debaixo da cozinha agora. Mas não posso subir, está trancado. Sim, eu levei o novato lá pra cima. Frambô? Não, eu não a vi. Que? A chave do porão? Bom, não. E a sala do doutor? A chave ficava lá. Calma, a chave não está aqui. Claro, eu te aviso se ela aparecer. Mas não precisa se acalmar. Mas você precisa se acalmar. Sim, levarei pra você. Está bem? Tchau. Nossa, não acredito. Já estou na recepção. Que maravilha. Mas a enfermeira. Tenho que me livrar dela. O que eu faço? Não sei, meu amor. Deixa eu ver se tem alguma coisa na minha bolsa. Será que eu não posso dar uma comidinha pra ela? Não. Gente, eu não sei o que eu faço pra passar. Chat, e agora? Eu tentei dar o bolinho pra ela, não dá. Me explica, o que eu posso fazer? Não, já acabei de tentar dar o bolo, não dá. Senhorita enfermeira, espero que você queira ir ao banheiro logo. Mas a enfermeira, tenho que me livrar dela. Ah, o lembrete. O lembrete que eu peguei e disse algo sobre isso. O porta-chaves, não tem chaves pra segurar. Ai, a pílula. Obrigado, chat. At the end of the maze. No fim do maze. O que é maze, gente? Babyshaking Syndrome. O que é isso? Ah, vocês são todos magrinhos. Yet. Minha nossa, você está bem bebezinho. Aquela pendurada ali é sua mamãe? Você sente saudade dela? Eu também sinto saudade da minha mamãe. Minha nossa. Por que está pendurada em cima? Você também é enfermeira? Isso é exatamente o que o senhor meia-noite me disse. O que será que tem no fim do labirinto? Ah, maze é labirinto. No fim do labirinto. Então eu tenho que ir para o fim do labirinto real oficial. Seja o que for, espero que eu consiga achar meu gatinho. Vou surpreender ela quando chegar em casa. Ah, uma carta de amor. Querido Pete. Ugh, credo. Não consigo lembrar o número de telefone da tia Grace. Seja o que for, espero que eu consiga achar meu gatinho. O porta-chaves. Não tem chaves pra segurar. Seria extraordinário um pedaço de madeira falante. É pra pôr a chave no painel, chat? Obrigado, gente. Eu tava com muita dúvida. Obrigado. Não sabia o que fazer. Beleza, chave no painel. Aí está. Tomara que essa enfermeira veja a chave. Deixa eu voltar pra cá. Beleza. E tomar minha pílula de novo. Dez tomar a pílula. Ah, acabou que a chave estava aqui. É melhor eu levar de volta. Beleza. Obrigado, chat. Bate aqui, chat. Arrasamos. Beleza. Conseguimos tirar a enfermeira. E agora eu preciso destravar. Não quero ficar mais aqui. A senha de quatro dígitos. Vamos ver minha bolsa. Vamos lá. Eu quero examinar. Deixa eu fazer uns cálculos aqui, gente. Doze, dezessete. Sete, vinte e cinco. Doze, dezessete. Não é. Sete, vinte e cinco. Não tem zero, né? Estou deixando algo passar. Calma, chat. Deixa eu tentar fazer sozinho isso aqui. Pera aí. Dezembro, dezessete. Dezessete, vinte e cinco. Será que é dezessete, vinte e cinco? Eu já fiz, né? Vinte e cinco, dezessete. Não. E se for só julho e dezembro? Dezembro, doze. Julho, sete. Doze, sete. Doze, sete. Mas não tem zero, né? Doze, sete, sete. Sete, sete, doze. Tá, e se... Dezembro, doze. Dezessete. Doze mais dezessete. Será que é somado? Pera aí. Eu não sei, gente. Eu vou ter que calcular na calculadora, que eu sou muito lerdo. Pera aí. Vamos descobrir isso agora. Dezessete mais doze. Vinte e nove. Vinte e nove. Sete. Mais vinte e cinco. Vinte e nove e trinta e dois. Será que é isso? Vinte e nove e trinta e dois. Eu sou muito pro player. Era pra somar, gente. Dezembro, mês doze. Era pra somar tudo. Eu desbloqueei. Eu nem sei o que ela falou. Fiquei tão feliz. Vamos sair. Puts. Quase que a mulher me viu. Deixa eu tomar uma pílula pra ver se tem algum acontecimento aqui. O que é isso? Não consigo ver nada aqui. Beleza. Não, tranquilo. O que tem aqui? Será que não tem nada pra pegar aqui, né? Não, beleza. Eu vou embora, gente. Que é melhor aproveitar a saída da porta. Bora. Partiu. Corre, mulher. Corre. Tem que ligar alarme. Corre muito. Sua vadiazinha. Vou fazer você pegar, pagar pelo que fez. Que isso? Sua garotinha esperta. Acha que pode simplesmente ir embora? Meu Deus. Não pode ser, não. O gato. Aquele que a gente viu lá dentro. Lá dentro, quando a gente tomava a pílula. Vai, Fran. Levanta, mulher. Preciso chegar ao labirinto. Rápido. Segue o gatinho. Segue o gatinho. Vai, Fran. Não perde tempo. Vai. Ué, ela travou. Ih, gente. Gente, ela travou. E agora? O que é que eu faço? Parou. Não consegui entrar. O jogo bugou. Deixa eu voltar pro menu. Beleza. Eu vou atrás do gato. Fui. Consegui ajeitar, gente. O homem tá vindo atrás de mim. O homem tá vindo atrás de mim. Beleza. Tem que ir atrás do gato. Vai, mulher. Para de ser lerda. Vai. Isso. Isso. Vamos coladinho no gato. Pra não termos problemas. Mas cola no gato. Isso. Cola no gato. Tá deixando ele passar muito rápido. Que bicho é esse? Ai! Ai, começou de novo. Tá. Eu não posso deixar os bichos me pegarem. Essas sombras. Tranquilo. Beleza. Vamos em parte. Cá. 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 É realmente um labirint. Uma vibes labirint. Vamos pra cá. Não dá pra vir pra cá. Eu vou pra cá. Pra cá dá? Ai! Ai. Ai, gente. Vai ser difícil isso, hein? Já vi que eu vou me emputecer. Vai ter que ficar desviando. Ah, entendi. Então eu vou por aqui. Ah. Olha eu. Estraguei tudo. Ui! Desvia pra cá. Desvia pra cá. Sobe, 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 sobe. Isso. Isso. Será que seria pra cá? Ou é que eu tô voltando? O gatinho foi... Ai! O homem! O homem ali! Ele não me matou! Pra cá. Ah! Cadê o gato? Desvia pra cá. Sobe, sobe! Pra cá. Isso. Isso. Isso, Fran! Isso, mulher! Reage! Reage! Olha, estou totalmente presa. É um labirinto real oficial. O gato sumiu. Calma, gente. A gente vai achar. É que eu não posso passar na frente dos bichos. Ai, 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 ai. Não, 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 não. Deixa ele passar. Eu vou ter que estar aqui esperando. Quando ele passar pra cá, eu passo pra lá. Que eu tenho que ir pra lá. Vai, Fran. Vai, Fran! Vai, mulher! Vai, mulher. Isso. Ai, mulher. Pelo amor de Deus. Não me infarta. Vila madrugada. Ui! Ui! Uts. Uts. Grila, vai me matar. Não. Ele vai pra lá. Tá. Eu tenho que me esconder ali naquele buraquinho. Será, gente? Isso, 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 Fran. Isso, Fran. Vai! Vai, vai, vai! Uuuh! Conquista alcançada. Eu achei o caminho. No fim do labirinto, você encontrará... As criaturas malignas da noite. Eu encontrei e fugi delas. Elas caçarão você. Elas rirão. Mas sempre haverá um lado bom. Um gato cheio de parafusos e botões. É o gato que conseguiu. Sempre será seu guia. Eita. Gente, capítulo 2, parte 1, sintomas de curiosidade. Eita. 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 A CIDADE NO BRASIL